Não, Netflix! Não! Não! Não, Netflix! Não! Não! Deus, por favor, não! 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 Fala, galera! Cara, assisti a Garota no Trem, esse remake indiano do filme lá de 2016. Caso não saiba, os dois filmes são baseados no livro também do mesmo nome, tá? Garota no Trem. E eu tenho plena certeza que o livro deve ser, assim, ó, muito bom, porque o filme de 2016 já é um filme que ficou muito ancorado em cima do talento de Emily Blunt e a maneira como ela consegue desenvolver aquele personagem lá, porque o filme, cara, ele tem muitos problemas, muitos problemas. Eu não gosto daquele filme de 2016. E esse filme aqui, cara, esse remake feito com todo o elenco indiano e tudo mais, que é realizado em Londres, mas, cara, ele tem muitos problemas, mas muitos problemas, muitos problemas. E algumas coisas ali chegam a ser, assim, ó, bizarramente, cara, gravadas de um jeito e interpretadas de um jeito que não sei se é muito voltado, assim, pro público indiano, da maneira como é realizado filmes, assim, filmes mais pop, thrillers, entendeu? Porque ele chega a ser, cara, quase amador em alguns momentos, assim, de como eles estão gravando, né? Chega um momento, assim, onde eles estão gravando em Londres, parece que eles colocaram a câmera lá, chamaram o elenco, chega ali e as pessoas estão passando no fundo ali e tem alguém fazendo assim, alguém da equipe fazendo assim, né? E as pessoas estão olhando pra câmera diretamente, olhando pro que tá acontecendo, mas elas fazem aquela voltinha, assim, só pra não ir ao encontro, né, das pessoas no ano ali. E isso é uma das coisas, cara, que o filme, ele consegue se perder em vários momentos, tá? Em vários momentos. Qual é a base da história, né? Tá acontecendo ali uma relação com um casal e essa relação, ela parece ser perfeitamente perfeita até o momento onde tem um acidente e a nossa protagonista ali, ela perde a memória recente, né? Ela consegue se lembrar de coisas que aconteceram no mundo passado, mas ela não guarda as memórias recentes. E isso tudo é gravado porque ela acaba se tornando alcoólatra, porque durante esse acidente de carro que aconteceu, onde pegou ela, pegou o marido dela, ela acabou perdendo o filho, né? Porque ela tava grávida, acabou perdendo o filho, acabou tendo um aborto ali espontâneo. Com tudo isso que aconteceu, cara, ela, obviamente, acaba com o seu relacionamento e ela, toda viagem de trem que ela faz, tá? Ela passa por uma casa. E por essa casa, ela sempre enxerga, né, uma mulher e um homem lá que eles parecem ter uma relação muito perfeita, assim como ela tinha. E ela começa a ter essa relação com aquela pessoa lá, com a mulher que ela não conhece, que ela não faz ideia de quem é, mas começa a visualizar ela como aquela relação perfeita como se aquela pessoa lá fosse realmente uma pessoa extremamente feliz. É essa ligação que se estabelece da tal garota no trem. Que é ela ali sempre passando e ela sempre enxergando lá e sempre conseguindo entender o que é que tá acontecendo ali. Mas assim, cara, nada do que tá acontecendo ali nesse filme aqui, ele vai fazendo sentido pra aprender, tá? Eu imaginei assim, por um momento eu comecei a imaginar que esse filme, ele podia ser, cara, um thriller ruim dos anos 90. Assim como aqueles filmes policiais baratos, né? Que foram feitos, tipo, exaustando os anos 90 nos Estados Unidos. Mas ele consegue ser pior do que aquilo, porque ele não tem nenhum momento onde consiga prender com um mínimo de trama, porque a trama ela pipoca pra vários momentos, como se isso realmente tivesse importância pra tudo ali que tá acontecendo. E não tem, tá? E principalmente nossa protagonista, cara, ela precisa entregar muitas coisas ali que ela não consegue entregar. E o roteiro também, ela coloca em situações ali que são bizarras, cara. bizarras pra acontecer. E é óbvio que a gente tem, não só um, mas dois twists no final desse filme. Que twist! Que assim, cara, eles fazem sentido. Pra esse filme que tá acontecendo ali, obviamente que eles vão fazer sentido, tá? Mas não. Não. Fica muito, muito, muito ruim. Ele fica muito forçado tudo ali que tá acontecendo. Tirando que, em dois momentos anteriores, né? Que são, principalmente assim, quando ela percebe a primeira grande volta ali do roteiro, né? Tem um grande clipe musical, tudo mais. O que que tá acontecendo pra mostrar esse sofrimento dela, tudo mais. Que não tem nada a ver com o que tá acontecendo com o filme. Absolutamente nada a ver. E depois do segundo ponto de virada ali que eles criam nesse filme também, tem de novo um momento de sofrimento dela. E de novo tem outro clipe musical que também absolutamente não tem nada a ver com o filme que tá acontecendo ali. Sem falar que, cara, ela era uma advogada, essa mulher, tá? Ela nunca teve nenhum lado de treinamento, nada em relação a armas, em relação a nada, tá? Ela sabe tirar. Ela sabe ser violenta quando precisa, daí tu vai perguntar, tá? Mas qualquer um em momentos de puro desespero, ou pura defesa, ou pura raiva, não sei o que, ela vai poder ser violenta. É óbvio que vai, tá? Mas pra esse personagem, da maneira como eles estão executando o filme, não faz sentido nenhum. Chega num momento lá, lá no meio do filme, onde ela tá passando lá de trem, e ela vê, né, uma mulher com simplesmente aparece um outro homem lá. E no filme de 2016, eu já sabia quem era aquele homem lá. Nesse filme aqui, em Indiana, ele não tá colocado claro pra gente já previamente quem é aquele homem lá. É o psicólogo que tava tratando, né, a nossa querida mulher lá que seria extremamente feliz. E o nosso protagonista vai atrás desse cara pra tentar entender o que aconteceu com a outra mulher, né, porque ela foi assassinada. E ele tá indo lá pro estacionamento, e ele entra no carro, e do nada, tipo, a nossa protagonista tá atrás dele no carro, e aparece do nada, né, saindo ali de trás do banco, e apontaram pra ele. Cara, como é que ela entrou ali, entendeu? Porque ela não tem nenhum tipo de treinamento, ela virou, sei lá, o Tom Cruise não tinha sido impossível que ele saiba invadir lugares e tudo mais, entendeu? Pra tá ali, e colocaram na cabeça do cara ali, e pra confrontar ele, ele simplesmente conta tudo daí do que tá acontecendo, pra que a gente, espectador, entenda aquela parte da história que não tá resolvida. Cara, ele fica ruim, 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 tá? Toda essa questão de thriller do filme, ele não funciona, porque ele não consegue prender em nenhum momento o que tá acontecendo ali. Eu acho até, cara, que a maior diferença que tem entre o filme de 2016 e esse filme aqui agora, é em relação a todo esse arco que tem assim, ó. No filme de 2016, a gente entende muito bem qual é a relação que tem lá da garota do trem, né, da garota que tem a sua vida perfeita em relação ao psicólogo. A gente entende como é que é a relação, porque a gente vê muito bem como é que são os consultores, né? Então a gente entende muito bem, não tá só falado pra gente ali, a gente vê isso acontecendo, a gente vê a proximidade que tem de relação e de importância que tem entre aqueles dois personagens. Aquela relação é muito mais bem, é, dada importância e construída pra acontecer no filme, tá? Aqui, eles não dão importância pra isso, mas eles dão importância pra relação da nossa protagonista junto com o seu marido. E acho que até a parte que mais funciona nesse filme, que é o começo do filme, é onde a gente tem como eles conheceram, e mostra muito, cara, da cultura indiana, que é porque eles estão em um outro casamento, e é toda aquela passagem de tempo inicial ali, da gente ver como eles conheceram, o começo de relacionamento, o momento que eles casaram, o momento que eles estão morando juntos, eu acho que é a melhor parte do filme, porque ele é também, sim, um clipe musical, só que ele funciona pra aquele momento que tá acontecendo ali, diferente dos outros, ele funciona muito bem pra esse momento aqui. Então, é a melhor parte do filme, e essa questão do casal estar desenvolvida, funciona muito bem até ter o ponto de virada 1. Aquele primeiro ponto de virada, onde ela percebe o que tá acontecendo, da real intenção do marido, de como ele é, tudo mais, tudo mais, tudo mais, o que ele quer. Cara, aquilo lá esquece, aquilo lá não funciona nada, assim. Então, pra mim, essas são as duas principais diferenças que existem nesses dois filmes. E a nossa protagonista, ela não consegue carregar o filme, ela não tem aquele carisma que a Emily Blunt consegue ter, e principalmente essa questão de conseguir trabalhar muito bem é o drama e como funciona essa questão de perda de memória do que tá acontecendo ali. Ela não consegue entregar, assim como a Emily Blunt conseguiu entregar no filme 2016, que acaba sendo até o principal, cara, o força que tem naquele filme lá de 2016. Então é isso, galera, é assim, o filme é muito longo, eles são duas horas, tá? Não precisava ter tudo isso pra esse filme, porque ele é muito amarrado, tem muitas coisas ali que tu já entendeu, e tem muitas coisas ali que eles vão pipocando nesse roteiro pra ir, pra volta, não sei o que, não sei o que, deitar o personagem, não sei o que, mas não, mas não é, porque não sei o que, deitar a volta, não sei o que. Não precisa ter tudo isso, tá? É um filme que eu consegui resolver ali numa hora e meia ali, tranquilo, tá? Vale a pena, cara. Se tu gosta de ver um trailer, assim, escapista pra aquele momento, até vale, mas tem outras coisas, inclusive na Netflix, muito melhores nesse mesmo gênero pra conseguir assistir, pra conseguir te prender, pra conseguir também te gerar dúvidas na cabeça do que é que tá acontecendo ali. Então, assim, ó, já assistiu o filme? Deixe aqui embaixo nos comentários o que achou, vamos discutir sobre. Curte o vídeo, assina o canal, 304, e o meu sonho aqui!